Inês Patrocínio partilha novas fotos da filha e fãs mostram-se rendidos, que olhos. Ponto e vírgula Inês Patrocínio não resistiu em partilhar este domingo, dia 26 de fevereiro. Várias fotos com os fãs da filha Helena, de 4 meses, e os olhos não passaram despercebidos. Ponto e vírgula Inês Patrocínio deliciou os fãs com novas fotos da filha Helena, de 4 meses. A irmã de Carolina Patrocínio foi inundada de comentários com elogios à fofura da menina. Ponto e vírgula Olhinhos, que olhos, bonitos olhos, super linda, que bonequinha linda. É mesmo bonita esta miúda, são apenas alguns dos exemplos. Ponto e vírgula de recordar que a menina tem 4 meses e é fruto da relação de Inês Patrocínio com Pedro Rocha e Melo. O casal tem mais dois filhos, Alice, de 5 anos, e Pedro, de 3.